Uma maravilha, Kiko Martins, convidado de hoje, também o Nuno Mesquita e ainda o DJ Wild. Um é o chefe Kiko, o outro é o grande stand-up comedian Nuno Mesquita e também o DJ Wild, que está nomeado para os prémios Sofia, que de há uns anos esta parte se têm tornado possivelmente os prémios mais importantes da indústria cinematográfica portuguesa. Isto é, é mais importante receber um prémio Sofia do que propriamente ganhar um globo de ouro. Parece-me que não estou a cometer aqui nenhuma gafe. Sim, no sentido que os prémios Sofia são votados pelos profissionais do... Ah, daí essa importância, não é? Sim, acho que o filme é excelente, não está minimamente à espera. Estás nomeado com a Banda Sonora para o... Melhor Banda Sonora para o filme Pecado Fatal, sim. Por sinal, já ganha, portanto, em dezembro passado, venci o prémio de melhor Banda Sonora para um filme europeu no festival Overlook, em Itália. Ah, mas já tinhas sido premiado com um outro filme, a Outra Margem, do... Não, não fui premiado com a Outra Margem. Na Outra Margem eu fui premiado, já tinha sido premiado com o Pecado Fatal, em Itália, venci o... Ah, ok. O que tu participaste foi na Banda Sonora da Outra Margem. Exatamente, exatamente. Em 2007, salvo o leu, um filme do Luís Fico Proxa, em que eu produzi um tema para essa Banda Sonora. E que é um belo filme, diga-se. Exato, é. O Pecado Fatal também, se ainda não o viste, não consente a ver. Ainda não vi, mas tu trouxeste uma corta-metragem de um amigo teu, que é curta... Que é uma corta-metragem de um amigo meu, de Chaves. Eu acho que a corta-metragem excelente. Sim. E tem a particularidade de ter o Sandkid. Acho que vão gostar. Ah, é, é. É. Vamos ver. Vamos ver. O meu nome é José Diogo. Sou um profissional. Sou muito bom naquilo que faço. Nunca deixo as emoções interferir no meu trabalho. Não faço dois trabalhos seguidos na mesma cidade. Nem três no mesmo país. Para ter sucesso nesta profissão, não se pode criar raízes. É preciso andar sempre um passo à frente da concorrência. Preparo os meus trabalhos até ao mais ínfimo pormenor. Nunca falho. Até pode parecer incorreto, mas eu limito-me a tirar o grão de areia que encrava a engrenagem. É quando não há outra alternativa que eu apareço. Por isso é que sou um melhor. Sim. E aí E aí E aí Aí está, os amigos são para isto. DJ Waldo está aqui e aproveita desde logo para divulgar esta curta-metragem.